Um grupo de brasileiros espalhados por diferentes países da Europa resolveu abrir as portas de casa para abrigar refugiados. Quem ainda não conseguiu cruzar a fronteira tem recorrido a esconderijos subterrâneos. Uma entrevista encerrada às pressas. A gente está se arrumando para sair. Esse é o Jonathan, também é jogador. Era preciso abandonar o apartamento em Kiev com urgência. Antes, Davi, que estuda medicina na Ucrânia desde o ano passado, me contava que ele e os amigos brasileiros decidiram se unir para enfrentar juntos o inimaginável. Essa noite foi a pior noite da minha vida. Tomei cada susto, escutando bomba, tiro. Eles já viram o suficiente para conhecer os horrores da guerra. A gente viu tanques de guerra passando por cima de carro. Aqui, sem mais, sem menos. Esta é a cena a que ele se refere. Nas imagens divulgadas na internet, o tanque atropelou um veículo civil. O motorista ficou preso às ferragens, mas sobreviveu. Com Davi, além de Jonathan, está Matheus, que é jogador de futsal. Bastante medo, né? Uma situação totalmente diferente do que a gente costuma viver. Eles foram para um esconderijo no subsolo de um hotel. Pessoal deitado aí, ó, em paletes, no que for. A gente quer dentro de um escorso de chão, Flávio, de boa, crianças, nenéns. A vida está fácil, não. Mas o que queriam mesmo era abandonar o país. Se uns sonham fugir da guerra, outros fazem o caminho em direção à Ucrânia. São brasileiros que se organizam para ajudar na retirada de compatriotas. O grupo, intitulado Front Brasil, tem como lema não deixar ninguém para trás. Cerca de 200 voluntários residem em diferentes países da Europa. É o caso da advogada Clara Martins, que vive na Alemanha. A gente começou a analisar a situação e pegar todos esses nomes dessas pessoas das cidades e ver como que a gente pode fazer esse trabalho de extração, né? De conseguir ajudá-los a cruzar a fronteira. O grupo já conta com pelo menos 70 casas, onde depois, os que estão escapando da guerra poderão ficar provisoriamente. Por que, Clara, se arriscar por quem você nem conhece? Eu acho que é natureza humana, né? Na melhor forma, como é que você abandona alguém para trás.